Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um mês se inicia e estamos juntos, como sempre, mesmo separados. Vamos iniciar nosso encontro com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Querido bom Deus, te agradecemos por mais um encontro e te pedimos que, junto com sua Mãe, Nossa Senhora, que ela interceda por cada um de nós, que somos crianças, sim, eu também sou criança, para que possamos ser obedientes a nossos pais e fazer sempre a sua vontade. Amém! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Hoje vamos aprender uma musiquinha muito especial. Vamos lá ver? Mamãe do céu apareceu no rio, no rio Paraíba, no rio Paraíba. Há três pescadores que estavam a pescar, eles lançaram suas cintas para lá e para cá. Música Mas nenhum peixinho havia lá Foi então que ela apareceu para ajudar Música Olha lá o que é que tem na rede Olha lá o que é que tem na rede É a imagem de Nossa Senhora Aparecida É a imagem de Nossa Senhora Aparecida Mamãe do céu apareceu no rio, no rio Paraíba, no rio Paraíba. Há três pescadores que estavam a pescar, eles lançaram suas cintas para lá e para cá. Música Mas nem um peixinho havia lá Foi então que ela apareceu para ajudar Música Olha lá o que é que tem na rede Olha lá o que é que tem na rede É a imagem de Nossa Senhora Aparecida É a imagem de Nossa Senhora Aparecida Música Olha lá o que é que tem na rede Olha lá o tanto assim de peixes Foi o milagre de Nossa Senhora Aparecida Foi o milagre de Nossa Senhora Aparecida Viva Nossa Senhora Aparecida! E o nosso tema de hoje é Viva Mãe de Nossa Senhora Aparecida Viva Mãe de Nossa Senhora Aparecida Como eu já havia falado em outros encontros Nossa Senhora Aparecida É um dos tempos que Nossa Senhora Nossa Mãezinha Recebeu ao longo dos tempos Vamos ver mais um pouco dessa história? Nossa Senhora Aparecida É uma forma como Nossa Senhora É carinhosamente chamada aqui no Brasil Pai do qual Ela é Nossa Padroeira Ela é reverenciada No estado de Nossa Senhora da Conceição Vestida com um manto azul lindo E todo enfeitado Ela fica exposta na vasílica de Nossa Senhora Aparecida Que fica na cidade de Aparecida No estado de São Paulo A festa em sua honra É celebrada pela igreja No dia 12 de outubro Também o dia dedicado ao dia das crianças Este dia é criado para os brasileiros Desde o ano de 1980 Quando a vasílica foi consagrada Por nosso Papa João Paulo II Em sua primeira visita ao Brasil Mas vamos mais a fim Vamos saber como foi essas Como começou a história de Nossa Senhora Aparecida Certo dia, Dom Pedro de Almeida Governante da Capitania de São Paulo Em Minas de Ouro O Miquetê tinha também O título de Conde de Assumar Passava por Pariguetá No estado de São Paulo Quando viajava Para Vila Rica e Minas Gerais A população Sabendo que iria passar por lá E chegar lá Organizou um fecho para receber O Conde de Assumar Para preparar a comida Pescadores Foram para o Rio Paraíba Com a difícil missão De conseguirem peixes Para a comida do governador Mesmo não sendo um tempo de pesca Domingos Garcia Sendo eles Domingo Garcia Felipe Pedroso E João Alves Estes três pescadores Tinha essa difícil missão De achar peixe para poder Alimentar a comida do governador Sentindo o peso da sua responsabilidade Fizeram uma oração Pedindo a ajuda da Mãe de Deus Depois de tantas Tentar várias vezes Sem sucesso Na altura do fogo No Itacoaço Já desistindo da pescaria João Alves Lançou a rede novamente Não pegou Nenhum peixe Mas abandonou a imagem De Nossa Senhora da Conceição A senhora aparecida Porém Estava faltando a cabeça E o pelo da imagem Estava faltando a cabeça Ele mencionado Lançou novamente a rede E desta vez Pegou a cabeça E se encaixou perfeitamente Na pequena parte Só este parte Já foi um grande milagre Mas após Este achado Eles apanharam também A quantidade de peixes Que deveriam se retornar ao corpo novo Com medo da canola virada E depois No sabendo Que ele achava A senhora Aparecida E depois O Senhor Fomentou E o que Nenhum peixe Aparecesse Pescadores Chegaram a faixa Pedal Deu corpos E emocionados Com o que Presenciaram E toda a população Entendeu O fato Que deve ser um vídeo O Senhor Aparecida Assim aconteceu Primeiro que muitos milagres Pela ação de Nossa Senhora Aparecida Tá? Ai que coisa linda A senhora Nossa Senhora Aparecida Agora A gente vai ver Dois segundos Dois segundos Calma Um pouco mais A história da Nossa Senhora Aparecida Certo? Vocês assistem E eu volto já Tá bom? Maria Azulia Você sabe Quem é Essa Nossa Senhora Nossa Senhora A A Aparecida Oi Tudo bem com você? A Maria Azulia Estava me perguntando O que é isso aqui? Você sabe Maria Azulia? É a bandeira do Brasil A bandeira do Vaticano Porque ela quer É a rainha A bandeira do Vaticano Onde mora O Papa É É a mesma Você não sabe Quem é o Papa? O Papa Francisco Nossa Senhora É a rainha da igreja Ela cuida do Papa Ela cuida dos brasileiros Ela cuida de mim E cuida de você Quê? É Você não sabia disso? A Mãezinha do céu Cuida de você Quando você Eu só sabia que É a Maria Amante Do que estava dizendo O que estava dizendo O que estava dizendo Pois é É que essa é uma imagem Da Mãezinha do Jesus A Mãezinha do céu Nossa Senhora Aparecida Eu acho que eu vou ter Que contar essa história Para a Baguejana Você quer que eu conte? Sim Então vamos lá Olha mãe Que o filho atende Paraíba Quer dizer Peixe ruim E quem deu esse nome Para o Rio Paraíba Foram os índios Porque aqui era assim Tem época que dava peixe Tem época que não dava Então já viu né E o Rio Paraíba Serpenteava E serpenteia até hoje Todo o vale do Rio Paraíba Várias cidades Mas lá em Guaratinguetá Tinha um grupo de pescadores Isso em 1700 E lá vai bolinha E de repente chegou O Conde de Assubor E o Conde era mandão Eu quero comer peixe Pois pois Nosso prefeito saiu Correndo atrás dos pescadores Olha ele quer comer peixe A gente tem que pescar Só que os pescadores Falaram É impossível Não tem peixe É época de rio ruim Não tem peixe nenhum Ah Ele quer comer peixe Vai comer peixe Senão Cabeças vão rolar Ih Os pescadores pediram As crianças As esposas As avós Que ficassem Ajoelhadinhas Em casa Pedindo a Nossa Senhora A graça De conseguirem peixe Para que o Tal Conde Mandão de Assumar Pudesse comer o peixe Que ele queria E lá foram pescar Foi assim Que num barquinho Estava três pescadores O Felipe Pedroso Domingos Garcia E o José Alves Eles Jogaram a rede E de repente Vocês não acreditam Veio um corpo De uma imagem De Nossa Senhora da Conceição Bem negra Bem escura A imagem E pensaram assim Nossa Mas isso aqui É uma Nossa Senhora Jogaram de novo a rede E milagrosamente Não vem a cabecinha Da imagem de Nossa Senhora E junto Muitos peixes Foi um milagre Da Mãezinha do Céu Como a Mãezinha do Céu Nos ama Não é mesmo? Especialmente Os mais humildes Foi assim Que nós Ficamos conhecendo A linda imagem morena De Nossa Senhora Aparecida 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 Porque apareceu No Rio Paraíba Muito bem Tá bom Eu posso mostrar Essa desenha? Mas deixa eu mostrar Gente Olha só Dá licença Tá? Maria Júlia Que gracinha Os três pescadores Dela Você viu Maria Júlia Eles confiaram em Deus Eles oraram Pediram a Mãezinha do Céu Um milagre Que Deus seja um milagre Pela intercessão Pela oração Da Mãezinha do Céu Por eles Nós podemos sempre contar Com a Nossa Mãezinha do Céu Nossa Senhora Aparecida Vão cair por nós Você fala Vão cair por nós Tá bom? Então vamos lá? Nossa Senhora Aparecida Vão cair por nós Vão cair por nós Vão cair por nós O céu é pura alegria É festa E é sempre dia E lá temos amigos Que podemos contar Que o lado bem Que nunca vai nos deixar Mistério e aventura Drama e humor Histórias bonitas de amor Princesas e soldados, reis ou mendigos, cada santo é no céu vencedor Eles são os amigos de Deus, e são nossos amigos também Eles são os amigos de Deus, e são nossos amigos do céu É sempre assim, quando tem jogo do Brasil, tá todo mundo lá torcendo E não importa se é gol, se é basquete, se é futebol, é do Brasil, a gente tá dentro Agora, não é só a gente que torce pelo Brasil não, é o céu também que torce pelo Brasil Sabe como eu sei? Porque Deus nos deu um presente, uma mãe que cuida do povo brasileiro E hoje, eu não vou contar a história de um santo Eu vou contar a história do grande amor do povo brasileiro por essa mãe Com vocês, a história de Nossa Senhora Aparecida Tá na hora de aprender mais Tá na hora de pesquisar Blog.cancionova.com.br Amigos do céu Gol! Caramba, de novo! Meu pincelzinho arteiro Ei, eu não sou arteiro Ah, só um pouquinho, né? É, né? Maneiro você contar uma história que aconteceu no Vale do Paraíba Aqui no Brasil E por que, Piné? Porque no Vale do Paraíba Fica o sítio do Picapá Amarelo Onde nasceu o Monteiro Lobato E eu gosto muito dos livros dele Eu também Eu só não gosto das mentirinhas da personagem Emília A gente não deve mentir nem de brincadeira É, a mentira tem nariz comprido Nariz comprido? Seu engraçadinho Ainda bem que nem todo narigudo é mentiroso Só o Pinóquio Ah, por falar nisso São do Vale do Paraíba Aquelas histórias do Pedro Malazarte E do Jeca Tatu São muito engraçados Só por isso que você está contente Que a história de hoje aconteceu no Vale do Paraíba? Não Ainda não falei o principal A canção nova Fica aqui no Vale Em Cachoeira Paulista Ah, Piné, muito bem E tem mais coisa importante Hum, já sei Fui aqui no Vale Que nasceu o Frei Galvão E Guaratinguetá Isso também é importante Mas tem mais coisa Faltou dizer que no Vale tem várias cidades Históricas Piné Faltou mais uma coisa importante Que tem tudo a ver com o Rio Paraíba Então fala o que é, por favor Tá certo Eu falo, Piné Mas pra isso nós vamos precisar de algumas coisinhas Fala aí o que vamos usar Pra essa história o que vai precisar Fala aí o que vamos usar Pra essa história o que vai precisar Vem, Piné Vem logo, garoto Aí Pra essa aventura Nós vamos precisar de uma Rede de pesca E olha só, Piné É de verdade A gente vai pescar no Paraíba Ida Então nós vamos precisar de uma bota velha Piné E desde quando que isso aqui é velha Nossa, depois dessa Todo mundo vai querer pescar bota no Rio Paraíba Só isso que nós vamos conseguir pescar, né É que o Rio que passa por aqui Já vem poluído Houve um tempo em que o Rio Paraíba era limpinho E tinha peixe Então vai precisar de uma máquina do tempo Pra gente ir pra... Que ano mesmo? Mil setecentos e dezessete, Piné Mas a gente não precisa de uma máquina do tempo Então conta a história, menina Conto, mas antes Já sei Vem Espírito Santo! Abra minha inteligência Espírito Santo amigão Acalme meus pensamentos Ilumine minha razão Aumente com esta história Apresentamos a história de Nossa Senhora Aparecida Há muito tempo atrás O conde de Assumar E mandou dizer Quero comer peixe do Rio Paraíba Ele se achava As autoridades falaram Eu quero que os pescadores se virem peixe Não quero nem saber Mas que tragam peixe pro conde de Assumar Os pescadores que foram para o Rio Foi o Domingos O João e o Felipe As mulheres que ajoelharam e rezaram o peixe Ficaram em casa rezando e implorando a Nossa Senhora Que ajudassem seus maridos a encontrarem peixe E assim foi Joga a rede, não dá peixe Mais um pouco E não dá peixe Mas eles não desistiram Jogaram mais uma vez a rede E olha só que interessante Pescaram o corpo de uma imagenzinha De Nossa Senhora da Conceição Ficaram admirados Jogaram mais uma vez a rede E dessa vez a rede veio cheia de peixes E junto com os peixes A cabecinha de Nossa Senhora E a imagenzinha de Nossa Senhora Ficou na casa de um dos pescadores Vinha tanta gente rezar o peixe Tanta gente Que tiveram que construir uma capelinha Para Nossa Senhora Da capelinha virou uma igreja Da igreja a basílica E olha que lindo Apesar de ser uma imagem De Nossa Senhora da Conceição É uma imagenzinha de uma Maria Negra Com todos os traços de uma mulher negra E isso num tempo Em que existia escravidão no Brasil Um dia Um feitor de escravos Um homem muito mal Capturou um negro Que era escravo E havia fugido de uma fazenda Então o escravo muito triste Passando pela igrejinha Onde estava Nossa Senhora Pediu ao feitor Por favor Me deixe pelo menos Rezar ao pé de Nossa Senhora E pedi que ela console meu coração Não sei como O feitor teve um momento de bondade E deixou que o escravo Entrasse na capela E rezasse aos pés De Nossa Senhora Enquanto o escravo rezava Milagre As correntes que prendiam As mãos do escravo Caíram por terra E ele ficou livre Com isso Nossa Senhora Nos ensinou Que no céu Não existe escravidão E todos os homens São livres E são iguais Perante Deus E eu quero agradecer Minha Mãe Aparecida Pelo seu amor Pelo seu carinho Por tantas vezes Que o nosso povo brasileiro Rezou Pediu as suas graças E intercedeu Junto a seu Filho Jesus Por nós Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Rogai por nós Agora eu vou pegar Esse desenho E vou colocar no blog Para você colecionar É só entrar no blog Anota aí Blog.cancãonova.com Barra Amigos do céu Valeu Até a próxima João Paulo II Falou às crianças Do mundo inteiro Nossa Senhora Precisa muito De todos vocês Para consolar Jesus De suas orações E sacrifícios Pelos pecadores Peçam aos seus pais E educadores Que os ponham Na escola De Nossa Senhora A história Da infância Adolescência E juventude De João Paulo II Você encontra aqui Na trilha De um vencedor Fica com Deus E até a próxima história Eles são os amigos Amigos de Deus A intercessão de Nossa Senhora Para quem interceda Para quem interceda Por cada um de nós Certo? Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Querida Mãezinha Te agradecemos Por mais um encontro Que pedimos Que pedimos que nos ilumine E nos proteja Sempre Amém Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre nos rege Nos guarde Nos governe Nos ilumine Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Estivemos e continuaremos Sempre unidos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Até o próximo encontro E feliz dia das crianças Tchau, tchau